E agora, essa dupla que tem o DNA da pressão na veia, vai fazer você vibrar e dançar. Bora, gordo idinho, mostrem como é que faz o show da dupla referência. E agora, alô DJ Gordo, fala com os caçadores, já tô na área, alô DJ de impressão, bota pra endoidar, é hora do bagulho doido, é hora do show. O ataque do animal vai começar! Do jeito que tem que ser! Joga pra cima que vai começar, joga pra cima que vai começar, bora dinho gordo, bota pra endoidar, bora dinho gordo, bota pra endoidar, vai começar sim, ó! Bora, DJ Gordo, bota pra endoidar, bota pra endoidar, vai começar sim, ó! Bora, DJ Gordo, bota pra endoidar, vai começar sim, ó! Só terça, batida os caçadores, que é pressão! Tem pressão, tem pressão, tem pressão! Tem pressão, 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 tem pressão! Vamos lá, joga! Vai foco! Joga a mãozinha pra cima Começou, começou, começou Quero ver Joga a mãozinha pra cima e grita Pra cima, balança, se abanhece Fabulho doido tá no ar, tá no ar Eu quero ver fazer o caqueado Pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo O Dini Gordo tô na área e o Rock tá mil graus O Dini Gordo tô na área e o Agora só os caras doidos já Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Sal, sal, sal Dali sal, dali sal Toma Canal Rian Mix CDs no Youtube Amigo Safo da GDS E aí Safo Vem cá, me fazê o Waddle 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 Wad bota a pai doida, bota a pai doida, bora, três, dois, um, explode, ó, levaram a moleca do irmão, levaram a moleca do irmão, levaram, levaram, já devolveram, tá tudo certo, levaram, 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 bota a pai doida, engravidaram a moleca do irmão, engravidaram a moleca do irmão, engravidaram a moleca do irmão, vai, vai, bora Júlio Castro! Japa, gravações e dez. Vai acelerando, acelerando, tudo assim, ó, vai acelerando, três, dois, um, segura! Já estou desgovernado, então fica ligeiro, já peguei a minha chave, e onde eu tô sem freio? Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Man Bora Renatinho, bora Atalisson É a TF na parada aqui Alemão dos unidos, você é Rafael Aí usa paixão Itaditinho, Itaditinho, Itaditinho na pressão Joga pra cima, Itadissonquinho pro céu Bora bandinho, detonando, detonando, detonando Três, dois, um Separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ Dubai, eu vou céu, tá na doce, eu tá na doce, eu tá na doce, eu tô 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 na doce, eu Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar não Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser curta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser curta do que voltar Tenho mais uma Lá vai fogo Barbearia Bebê do corte Meia noite eu sumi Meia noite eu sumi Meia noite eu sumi Meia noite eu sumi Bora na bote Vila da Barca e Festa Vida e Fabiano moleque doido Amigo Bocotó Dona Luana Aqui ó Toda hora eu aprendi E não sou mais de ninguém Não sou de ilusão Eu sou de ilusão Tremendo, 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 tremendo Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo Gordidinho tá tocando no passinho Tremendo, 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 tremendo É gravissão, é gravissão, é gravissão, é gravissão Tá dominando tudo Quem não gosta fica vendo Gordidinho Detonoro, detonoro, detonoro Detonoro, detonoro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro E du 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 É só putaria É só putaria Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E a galera vai dançando Juna da Coreira da Barão Fazendo caqueado, caqueado Desquiado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando Pra começar Gordidinho tá tocando Olha o que a galera fala Gordidinho tá tocando Olha o que a galera fala Ele acorda, ele acorda, ele acorda Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo Quem fica parado vai levar um tal de gato Quem fica parado vai levar um tal de gato Pelou dos cunhos na fita E eu tô tocando cá, ninguém fica parado O Anderson Luta tá na área Agora Raifarias Comandante Nilcínio tá aqui, ó Empresário Copic se patrocina Dodo Nilcínio N mesmo Quando Nilcín cai pra locomotiva Ele aciona logo o Copic se logo Fazer o caqueado sem parar Deixa de fazer o caqueado sem parar Agora sapo Esquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado Ao vivo o Maílson Esse cara é doido, esse cara é pouco Esse cara é pouco Luazinho do Jirunas No batidão No batidão No batidão, toma, toma na pressão Toma na pressão, toma, toma na pressão Toma na pressão Toma, tem que dar mais Toma na pressão Ah, depois que inventaram essa música, não Esse é o DJ Paulinho É um tormento pra ele, falou Vem cá, pra me dar, grota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Dói ela me ver que ela já vende perna Vem cá, pra me dar, grota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Dói ela me ver que ela já vende perna Ei, babizinha, procurando Onde cê tem, tô perdido, cão, oscriado, cruzeiro, tu nem Vai, Gabriel Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar Viado Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria E ela seja a mulher foda e te faça feliz Tinha impressão Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar a dúvida em você Nem na sua relação E a culpa? A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela Não viva a luz Luiz Apaixonado! Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Hoje acordei chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja a ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento Que bagunça a mente Te bem convencente Que acelera o coração Agora! Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Entrego a você Se eu sou os lanches O melhor lance de Belém Igor Neve da Casa Neve está aqui! Oh, oh, oh Things first, I'ma say all the words inside my head Bora pra Gortol, bora Luana Olha o Pac-Man Meu amigo Bax e você? Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Eu não vi a Dua na vara Eu não vi a Dua na vara É book, 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 boy Eu e tasca de bala Eu e tasca de bala Toma bola, toma bola, toma bola Esse é o DJ Paulinho Esse é o DJ Paulinho Esse é o DJ Paulinho Bora Guga! Tu sobe, desce, fica aqui, quero pra ganhar Joga, joga, danadinha por bebê, Nouto Pa Porque tu joga, o papo tu joga Os ciancos joga, 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 joga Miguelzinho do whisky também tá aqui, ó Nouto Pa, joga, 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 joga Só quero as do Joby 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 Se é papo de revoada, deixa ela estar na góque Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado tchop Vai ser coronado tchop No meio da noite a do tchop me fala Que quer sacanagem carrapaziada Tá dançando aí Tá dançando aí o surama aí Bora mais isso, né família Rock Show Com preço nesse envision recurre, botei pra cachorra Lá vai fogo Konga, Konga, Konga Tá doidão o boladão Tá doidão o boladão musst you visit them Tá doidão o boladão Não esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de giz Comandante Nilcinha, sua amiga particular Tá aí na Pereira Mas tu não vai conseguir Essa amizade particular começou Quinta-feira lá na Garrafa de giz Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí O seu DVD de hoje é com a sua foto O tempo que o nosso foco Não dá teu marido É, marido dela é o Ian Gangster E o amigo particular dela é o Nilcinha Bicho esse cara Não combina nós dois com solidão Juro que não O amigo Sapo Abraço você Sapo Que bebe de um play Ainda sou o Dudu Comandante Nilcinha Falei, arrepiado Jamei Danário Valeu Eu sou você Eu sou você Amigo manduga do pop Um abraço a você manduga Um pouquinho só de você Um pouquinho só de você Gustavo Barbosa No amigo Maxi Na discórdia tá aqui Agora sim, né, Garçom Wilson Garçom Wilson Ele que quinta-feira foi conhecer o Vila Prime Tá por ali só de boa Que me amou, que se doou Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combina, nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Pressão, pressão! Japa, gravações e CDs Vai, vai, vai dançando, vai Vai dançando, vai Toma caqueado, caqueado, desquiado Vai virar mais uma na batida, na batida, na batida Deixa na batida, na batida, na batida Vai, maninho, que o bagulho tá doidão, tá doidão Vai, vai! Joga pra cima e dá de soquinho pro céu Bora, luzinho, não juro, não vai, maninho Detonando, 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 vai! Se eu bebi Posso jurar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Não vai pensando que ainda sofro por você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato Se você conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro, não me lembro de você Segue, segue! Segue, segue! Eu já te esqueci O Hulk dos perversos da sacramenta E a sua primeira dama Naí Silva E o Boca Tamex Não sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou de um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esquecer Toco na cala Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade, hoje é o primeiro dia Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade, hoje é o primeiro dia Dinho Dinho Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijo é doce e me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Oh, 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 oh Bateu a saudade A vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar Acabou, não sei mais O tempo não quis ajudar Culpa minha em me apaixonar Agora estou só, vou contar Uma história linda, ainda não tem fim Sei, mas estou sofrendo por esse alguém Olha no que deu Ainda sou apaixonada E não sou mais de ninguém Aquela noite eu te esperei 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Tudo bem Assim, ó Essa mulherada canta, 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 canta alto, canta alto Um, dois, três, vamos A gente pede pra ela de uma vez Mas você lembrou do que a gente fez Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha e me fazer chorar E aí? Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Você nunca me amou Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Se tu amor te não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me usou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Te confesso é mágica e emoção Nossos olhos denunciam o coração Não vai ter que rodar Meu amigo, o balcão da TV Você é sua esposa Socorro Tô desconfiando É sintoma de amor Se liga no som, vai Eu tô vacinada Só te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou Foi você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me pedi Me esquecer Eu não posso já E a galera do espeto E o manhã Tá todo mundo aí, ó Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Tem mais uma vez Canal Riamix CDs E que minha alma vazia Empresário Pandamburg O Oswaldo Adani Lá no Esporte Bar Para o Murilo Macedo Olhando o CDP E a Branca do Guamá E aí O Renatinho da TF Do amigo Thalisson E aí Thalisson Go, go, go Peraí que eu vou lembrar Diga, sabe Já Sonho para ti Uhul És o amor Da minha vida Domingo na bote Já sabia Tio do Lucas Pressão Tá na área Jéssica Lene Também tá na área Boninho Um abraço a você, Jéssica Aqui do Jinho DJ Jinho Sempre aqui Como é que é? Tu Até fazes recender Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Não entendo o coração Minutos para manter Sonho para ti De novo Tudo que eu quero Te amar de novo Te sentir Ter você aqui Em meus sonhos Só vejo você Esquece agora Esquece tudo Volta logo Vem me ver Porque Te amar me faz tão bem Amigo Vinícius da Xerox E os amigos dos humildes Da pedreira Estão aqui Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby Vinícius da Xerox Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby Vinícius da Xerox Ah, o bagulho tá doido Isso, cantando, vai Foi solidão e incertezas Como é que é? Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar O destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando a sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Calma aí, calma aí, calma aí Essa aqui é fora, essa aqui é brava Quando faz amor Se é um espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Love you Foi o que você falou pra mim Me conheço Alô, Japa Tinha um sonho ruim Beija-me Quiquinho Play Play E Quiquinho Play E a sua esposa É oficial O homem fala aqui É oficialmente aqui Mas é lógico Tem esse negócio não Que tá enganando não Isto Exatamente E o Lorde O Lorde tava bicho Ontem na brasa O meu coração Te chama O anjo É sempre assim Alô, Japa Alô, Japa Tá se achando Tá se achando só porque Me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ia amar Eu não quero mais Por favor Me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras DJ Júnior André Cale sua boca E saia daqui Amanhã você vai E eu Eu te usei Te iludir Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Te iludir Alô, Japa Gravações Cadê tu, cara? O pior Do jeito que você fez Eu não gostei Doido, doido, doida Doido, doido, doida A referência Impressão do Pará A dupla A referência Impressão Coração é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é amor Cordoidinho Pressão Estante eu não quero Por favor Não diga bem Que não dá mais chorar Doer estou Apaixonado por você Eu não me deixo Dicar ao coração E tu te vais Eu te perdi Como dizer Amigo formigão E poder seguir E o seu novo empreendimento Espetomania Vou fingir que você aí Patrocinador do Savita Agora E você sempre estará Junto a mim Procurando aonde está Não sei aonde ir Desorientado Confundido Busco por você Pois sou o único Que vive a pensar em ti Coração que insiste Em amar você Ele mente Está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho E do calor E me culpa Por levar essa dor E a polícia militar Do estado Pará está na área E é reta final Gente Agora que começa a quarta-feira Nosso final de semana Toda quarta-feira Tem ponte Quinta-feira Tem Vila Prime Sexta-feira Tem ponte Sábado Tem vigia Meu amor Posso enlouquecer São muitas carinhas Não quero viver É só com você Que eu quero ficar Você é meu nome Eu vou te deixar Ah, tá Vídeia 8 de setembro Tem Vila Reão Você é meu nome O som do Bruno e Trio Cantando o soja melhor Mais uma do Cametá Manda M5 Homem que comanda Vila Reão Vila Reão Tá de Vila Reão DJ Rafael O Deletão Gente, muito obrigado